Nesta sexta-feira, Miguel Gutierrez, ex-CEO das lojas americanas, foi preso em Madri. A operação Disclosure, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira, investiga fraudes contábeis nas lojas americanas, estimadas em R$ 25 bilhões. Miguel Gutierrez e Ana Cristina Ramos Saicari, uma diretora da empresa, tiveram mandados de prisão expedidos, sendo que Saicari permanece foragida. Desde o escândalo das lojas americanas em janeiro de 2023, Gutierrez reside na Espanha, Ambos os nomes foram incluídos na difusão vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados globalmente.